As sociedades reproduzem diariamente uma infinidade de tradições, ritos, hábitos e costumes. Essas manifestações geralmente são estudadas a partir de abordagens sociológicas, filosóficas e históricas, mas por si só carregam significados que merecem uma análise mais aprofundada. Performances culturais é o tema de hoje do Viver Ciência. O termo performances culturais foi cunhado em 1955 pelo antropólogo Milton Singer, que buscou estudar as manifestações existentes na sociedade através de um diálogo multidisciplinar. Quando a gente fala em performances culturais, a gente tem como referência o nosso campo de estudo, porque a performance culturais está no nosso universo com mais diferentes nomes. Então tem a folia de reis, tem vários tipos de danças, várias manifestações religiosas. Então é uma forma que a gente tem de estudar, levando em consideração, comparando ela com vários outros elementos culturais. As performances são executadas a todo o tempo por todos os povos nos mais diferentes campos sociais, nos palcos e fora deles também. Para eles não são performances culturais, para eles são rituais, são rituais, seja eles religiosos, sejam danças, são várias manifestações que a gente tem como eixo central do corpo, mas nós que denominamos como performances culturais, mas ela está no meio social com as mais diferentes nomenclaturas. A relação que se estabelece entre quem executa uma manifestação específica e quem assiste é o que determina a existência da performance. Peça de teatro, circo, show, formatura, funeral. O termo performance cultural abriga uma infinidade de representações e configura uma importante ferramenta para a transmissão de conhecimento de geração para geração. Agora, enquanto campo interdisciplinar para nós, enquanto área de conhecimento, é extremamente relevante porque é um conhecimento que não adere somente a uma disciplina. Vários especialistas, várias pessoas compreendem um único objeto buscando entendê-lo de uma forma mais ampla, buscando entender a música, buscando entender o rito, buscando entendê-la mais profundamente. Olá! No Viver Ciência de hoje estamos falando sobre performances culturais. Os nossos convidados são o doutor em Artes Cênicas, crítico teatral e professor da UFG, Robson Corrêa de Camargo, e o doutor em História e professor da UFG, Roberto Abdala Júnior. Bem-vindos ao Viver Ciência, professores. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Bom, a gente começa o programa respondendo às dúvidas da população de Goiânia. Vamos ver a primeira pergunta. Meu nome é Carla Gabriela e eu gostaria de saber qual a importância da cultura para o homem. Professor Roberto? Então, a cultura, atualmente a cultura é considerada como um elemento tão importante quanto a biologia. E é isso, tanto antropólogos como o Goertz, por exemplo, vai falar isso e um psicólogo como o Vigoso vai falar a mesma coisa. Eles, na verdade, vão dizer que o salto que o homem dá é exatamente por meio da cultura. Então, a cultura é um elemento, digamos, que nos permite fazer esse salto para nos tornarmos um pouco menos, digamos, animais, um pouco mais seres humanos. Seria, na verdade, esse tipo de consideração que a gente tem que pensar quando a gente fala de cultura. E aí você fala de tudo que é cultura. O mundo, na verdade, é feito, coalhado de expressões culturais, exatamente dessa experiência que o homem vai tendo ao longo do tempo. E o grande avanço é exatamente no momento que a gente pensa que você pode herdar isso do passado e reconfigurar isso no presente, ressignificar isso e, inclusive, romper com isso e encontrar novas formas de enfrentar a realidade, de pensar o mundo, de inovar, de pensar o homem, os outros homens, de pensar a própria forma de considerar a vida, é fundamental, na verdade. Talvez mais fundamental do que a própria biologia. Próxima pergunta na tela. Meu nome é Letícia Pereira. Eu fiz dança contemporânea, uma época da minha vida. E na dança contemporânea a gente expressava muitas coisas através da dança. Então, eu gostaria de saber, se em todas as manifestações artísticas existe uma expressão além da manifestação artística em si? Bom, Letícia, quando a gente fala em performances culturais, a gente está pensando em tudo, inclusive na arte. Mas não só como expressão, porque quando a gente fala de expressão, a gente está pensando em alguma coisa que vem de fora para dentro. E as performances culturais são mais que isso. Elas colocam muito mais coisas que isso. Por exemplo, se a gente for pensar o que está acontecendo hoje, as populações africanas da Síria que estão invadindo a Europa, de que forma estão invadindo, com seus barcos, com meninos afogados, com famílias sendo mortas, isso é praticamente o mesmo muro de Berlim que a gente viu há alguns anos atrás. Então, como se constrói isso daí? Ela não apenas é a expressão do desejo das pessoas por um mundo melhor. Ela manifesta relações econômicas, relações políticas, como as pessoas se organizam. Por exemplo, essa recente foto desse acontecimento, onde a gente encontra um garoto morto, a gente não vê um garoto subnutrido, africano. Não, ele estava vestido para ir para o Canadá, quando o barco naufragou. E aí morreu quase praticamente a família toda. Então, quer dizer, é muito mais do que uma simples expressão de algo. É um fato que em si representa muito da humanidade. Próxima pergunta. Meu nome é Francisca dos Santos, eu gostaria de saber quais as performances culturais que a gente pode encontrar nas ruas no dia a dia. Acho que todas, né? Se você vê um ônibus lotado, se você vê um mendigo na rua comendo alguma coisa do lixo, ou as pessoas passeando, elas em si são um fato, um fenômeno da cultura, como o Roberto disse, que tem múltiplos significados. E por isso que precisa de muitas pessoas, de antropólogos, historiadores, psicólogos, para tentar entender de que forma a cultura se estrutura e o que ela manifesta. As suas várias camadas de significado. Bom, o Viver Ciência faz agora o seu primeiro intervalo. A gente volta em dois minutos. Ainda hoje, você vai conhecer um estudo sobre a representação da cultura popular nos museus. E ainda, vai saber como funciona o Programa Interdisciplinar em Performances Culturais da UFG. Estamos de volta com Viver Ciência, hoje falando sobre performances culturais. Os nossos convidados são os professores da UFG, Robson Corrêa de Camargo e Roberto Abdala Jr. Os museus guardam diversos objetos que remetem às performances culturais. E a museóloga Vânia de Oliveira, professora da pós-graduação em Performances Culturais da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG, decidiu estudar a relação entre esses elementos materiais e suas respectivas manifestações populares. Vamos acompanhar a reportagem. O museu é uma instituição que existe em função da memória e abriga parte importante do nosso patrimônio cultural. Dentre os diversos objetos em exposição, estão aqueles próprios das manifestações populares. Eu tenho representações em tecido, de roupas usadas em manifestações populares, tipo folia de reis, tipo rituais de candomblé e umbanda. Eu tenho esculturas, nós temos mais ali adiante a escultura representando as cavalhadas de Pirenópolis, por exemplo. Eu tenho todo tipo de objeto. Eu tenho elementos de metal, por exemplo, elementos de culto, de madeira, escultura, em todo tipo de material. A professora Vânia é museóloga e doutora em memória social e conhece bem a importância de se preservar as tradições populares. Na docência em performances culturais, eu tendo a me preocupar cada vez mais com isso. Como é que essas manifestações populares, que são aqui atrás de nós, alguns exemplos, como é que elas são representadas no museu? Isso é que instiga a minha curiosidade. Ela estuda esse assunto há dois anos e afirma que o museu retrata os rituais do povo, mas não integralmente, porque nada é capaz de representar um patrimônio cultural em sua totalidade. E sempre que você olha para ele, ou várias pessoas olhando, as leituras de cada um, o entendimento, serão muito subjetivos, muito próprios. Eu posso montar uma exposição com um ideal de mensagem, mas você olhar para essa exposição e entender outra coisa, porque tem a ver com o que você traz também, de recarga intelectual, de carga emocional, de memória, as suas memórias. Bom, professor Roberto, como a gente estava discutindo no bloco anterior, quase tudo o que o homem faz é uma performance cultural. Até esses protestos de rua são performances culturais? Com certeza. Praticamente tudo o homem se coloca no mundo como performático. Essa que é a grande característica. Isso abre uma perspectiva enorme de a gente estudar como esse homem interage, como é que ele interage com os outros homens e o que ele quer dizer quando ele faz isso. Então a gente, na verdade, tem uma perspectiva muito interessante quando a gente trabalha com performance, que é articular aspectos, por exemplo, históricos, antropológicos, artísticos, inclusive, e fazer com que esses campos, que em geral estão isolados, que eles sejam obrigados a dialogar. Por isso que é interdisciplinar. Ele não é interdisciplinar só no formato. Ele é interdisciplinar efetivamente. A possibilidade de a gente estudar, ela se dá quase que como uma exigência para a gente pensar nesse mundo, nesse homem interagindo com o mundo de forma múltipla. Essa que é a grande contribuição de um campo de pesquisa como a performance culturais. Professor Robson, existe diferença entre performance cultural e performance artística? Existe, e essa pergunta é muito importante, porque tem muita gente que faz uma confusão. Primeiro, a performance artística surge principalmente nos Estados Unidos, na década de 60, como um movimento, vamos chamar assim, de vanguarda, onde se procurava superar as antigas formas artísticas. E, bom, isso em 1960, 70, vinha do happening, das manifestações de rua, das lutas pelos direitos humanos, etc. Bom, hoje em dia, esse tipo de arte foi evoluindo, 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 então, qualquer manifestação artística se chama performance. Inclusive, alguém tocando um instrumento num concerto, é uma performance e aí vai. Então, esse termo ficou muito largo e, na verdade, de pouco uso tem. Porque significa estar em performance, estar fazendo alguma coisa, pintando quadro, etc. As performances culturais é a tentativa de refletir sobre isso, seja arte, seja cultura. Vou dar um exemplo, muito aproveitando essa abordagem sobre museus que vocês fizeram, que é o seguinte, se você, Museu Britânico, você chega no Museu Britânico, de entrada tem a Pedra Roseta, que é uma pedra importantíssima, que tem lá vários caracteres, etc, etc, de civilizações antigas. Entretanto, logo ao lado você vai ver, aquela pedra, ela foi conquistada pelos britânicos do exército de Napoleão. Então, na verdade, além de significar aquilo que a gente, todo mundo fala, lê nos livros, ela significa a derrota do exército de Napoleão para os ingleses. Então, ela tem vários significados, ela contribui de várias formas para o entendimento daquilo que é cultura, daquilo que nos forma. E por isso que ela está na entrada do Museu Britânico. Não é só por ser um objeto artístico, ou um objeto que, ou como uma carta, etc. Ela tem vários significados. No museu, o museu, ele se estrutura, ele é, de alguma forma, que tenta dar forma e dar valor a algumas coisas e esquecer outras. Então, por isso, as performances culturais também procuram revelar os discursos escondidos, as imagens, as memórias, ou trazer à baila, novamente, essas questões. Bom, o Viver Ciência faz agora um breve intervalo. No próximo bloco, você vai saber como funciona o Programa Interdisciplinar em Performances Culturais da UFG. Até já! Quando o pesquisador consulta a sua bibliografia e informa a sua bibliografia, ele tende a escolher algumas coisas mais importantes e ele faz referência a essa bibliografia na forma de uma citação no meio do texto científico. Estamos de volta com Viver Ciência, hoje tratando sobre performances culturais. Os nossos convidados são os professores Robson Corrêa de Camargo e Roberto Abdala Jr. O professor Robson coordena o Programa Interdisciplinar em Performances Culturais da UFG, um programa único em toda a América Latina, oferecido em nível de mestrado e doutorado. Vamos conhecer melhor esse programa. O Programa Interdisciplinar em Performances Culturais está situado aqui no Campus 2 da Universidade Federal de Goiás, em Goiânia, embora a gente também tenha muitas aulas lá na Praça Universitária. Ele é o primeiro programa existente em língua portuguesa e em língua espanhola, ou seja, na América Latina ou mesmo na Espanha, Portugal, não existe nenhum programa com esse recorte. Quer dizer, um programa que seja em performances culturais ou interdisciplinar. O que significa isso? Bom, nós temos professores de várias áreas, Antropologia, Cinema, Televisão, Sociologia, Museologia, Filosofia, de várias formações que, a partir dos seus campos de pesquisa específica, de conhecimento específico, ajudam a gente a entender melhor isso que são as performances culturais. Nós temos duas linhas de pesquisa. Uma se chama Teorias e Práticas da Performance, que tem, vamos dizer assim, um caráter mais de elaboração teórica, de tentar entender, por exemplo, como é que se dá, o que significa o conceito de experiência, por exemplo, que é muito importante. E outra são espaços, materialidades e teatralidades, que procuram se debruçar mais sobre o evento concreto das performances. Como nós somos um programa interdisciplinar, nós temos tido alunos de várias áreas, Educação Física, todas as áreas de Artes, Sociologia, Economia, ou seja, Filosofia, qualquer pessoa pode, com qualquer formação em graduação, pode fazer esse, pode se aplicar ao processo de seleção. Só para vocês terem uma ideia da importância desse programa, nós tivemos esse programa aprovado em 2011, ele foi aprovado com uma nota que para nós nos surpreendeu, com o programa de nota 4, e logo agora nós estamos recebendo, iniciando, a nossa primeira turma de doutorado. Isso é muito rápido para um programa, existem vários cursos na língua inglesa, nos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, mas estava faltando agora alguém que olhasse do ponto de vista aqui, tropical, do ponto de vista, na verdade, de outras nações que têm outras experiências, experiências como cultura, como festa, que o povo brasileiro, a nossa cultura é muito rica nessas festas, nesses ritos, nessas traduções. Bom, professor Robson, você é um dos organizadores de um livro que está aqui, em minhas mãos, que aborda a questão das performances culturais de um outro ponto de vista, um ponto de vista diferenciado. Fala um pouquinho para a gente sobre esse livro. Bom, esse livro é resultado de um trabalho da Rede de Pesquisa, que a gente iniciou, que era a Rede de Pesquisa em Performances Culturais, e trabalha com várias abordagens de vários fenômenos, e inclusive, para a gente entender um pouco mais o que é performance cultural, inclusive de literatura. tem festas, tem abordagens de teatro, tem abordagens de música, tem abordagens de uma série de rituais folclóricos que acontecem. E, inclusive, nós estamos agora, nós recebemos um apoio do Sesc, e vamos editar mais um livro, que se chamará, mais ou menos, Esboços em Performances Culturais, que são as produções dos alunos e professores nos últimos três anos. Ou seja, as dissertações que os alunos tiveram fazendo, estão fazendo, vão estar expressas nesse livro. E foi muito bem-vindo. O convite, justamente, do Sesc, houve pela abordagem singular nossa sobre os estudos aqui das performances culturais. Inclusive, para você ver, posso destacar uma questão, por exemplo, que é uma aluna nossa, que inclusive apareceu aí no programa, a Eliane, fala sobre os congos de Goiás. Como todos nós sabemos, a cidade de Goiás é patrimônio cultural. Só que esse congo não pertence à história do patrimônio de Goiás. Então, a gente está sempre procurando discutir, analisar a cultura, usando uma frase famosa do Walter Benjamin, a contrapelo. Ou seja, aquelas outras histórias que não foram, não puderam, não quiseram ser contadas. Professor Roberto, qual é a importância de se estudar as performances culturais? O Robson, agora mesmo, está falando exatamente disso. Nós vivemos numa sociedade que é letrada. Então, é muito comum que se estude, por exemplo, a literatura, o teatro, essas formas, digamos assim, mais canônicas da cultura. Agora, quando você vai estudar o congo, o coco, uma festa, a festa do divino, a grande contribuição é porque aí você olha para essa sociedade sob um viés que até então ele estava, como o Robson falou agora mesmo, muitas vezes silenciado. Algumas dessas questões aparecem de uma maneira que, ou que não foram, não aparecendo de outra maneira, ou que foram, de uma certa maneira, censuradas para essa mesma sociedade. Não que houvesse uma censura explícita, mas uma censura tácita. Uma desconsideração. Uma desconsideração, um menosprezo por parte da maior parte da sociedade, ou muitas vezes até por essa elite. Então, é muito interessante a gente pensar na abertura que a performance dá. Inclusive, para mim, por exemplo, sou historiador, é super interessante. Por quê? Porque traz a voz, muitas vezes, dos vencidos, traz a voz daqueles que não tiveram oportunidade de se expressar nessa sociedade, daqueles que foram calados durante muito tempo. E isso, em geral, aparece exatamente nas expressões da cultura. Muitas vezes, nem sempre, não na cultura reconhecida. Ter uma cultura que é folclórica, que você fala popular e tal, no sentido de não dar a ela o mesmo valor de outras formas de cultura. Bom, e que bom que a gente teve a oportunidade, então, de discutir esse assunto aqui no nosso programa. A gente pretende abordar novamente esse assunto futuramente. Viver a Ciência de hoje está chegando ao fim. Eu quero agradecer a presença do professor Robson Corrêa de Camargo no nosso programa. Agradeço também o professor Roberto Abdala Jr. Obrigado pela presença, professores. Muito obrigado. Deu o convite. Obrigado a vocês. Esperamos o seu convite novamente. Ok. E agradeço também a você que nos assiste. Lembrando que você pode continuar acompanhando o nosso programa através do site da TVUFG e das redes sociais. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto